As investigações que acontecem acerca de mais um feminicídio que aconteceu em Teresina, dessa vez o núcleo de feminicídio, solicitou à justiça a prisão preventiva de Valmir Feitosa, acusado de matar afacadas a ex-mulher na frente da própria filha de 11 anos. A gente trouxe esse caso aqui, quando aconteceu a forma realmente em que essa mulher foi brutalmente assassinada, inclusive já existia uma medida protetiva contra o ex-companheiro que não aceitava o fim da relação. Aquela história de quando a mulher decide por um fim na relação, seguir adiante, o homem, enquanto uma cultura machista e misógina, se acha no poder de que aquela mulher pertence a ele, como se aquela mulher fosse um objeto em que ele que determinava o momento, a hora, quando ela iria terminar ou não, se iriam continuar aquela relação ou não. E quando ela decide, está decidida a não seguir adiante, ele vai lá e se acha no direito de tirar a vida. Mais um caso realmente de feminicídio e dessa vez o que aconteceu no Parque Vitória, na Zona Sul de Teresina. O repórter Felipe Reis conversou com a delegada Natália Figueiredo do Núcleo de Feminicídio do DHPP e traz mais detalhes acerca desse caso que acabou chocando devido à brutalidade. Foram 11 facadas e a gente escutou, inclusive, o perito criminal dizendo que a faca se quebrou ao meio devido à brutalidade dos golpes em que essa mulher foi atingida. E tudo isso aconteceu na frente da própria filha da vítima de apenas 11 anos, que testemunhou o crime, que inclusive tentou defender a própria mãe, mas nada pôde ser feito porque a mulher acabou perdendo a vida. Vamos acompanhar então com o Felipe Reis. A morte de Liana Linhares, de 27 anos, está sendo investigada pelo Núcleo de Feminicídio. O lanterneiro Valmir Feitosa Santos cometeu o feminicídio por não aceitar a separação. Bem, a vítima já tinha medida protetiva, já tinha uma situação anterior de ameaça praticada pelo agressor. Muito embora houvesse a medida e estivesse valendo, ela não denunciou, tendo em vista o constante descumprimento por parte dele, infelizmente nós tivemos um desfecho fatal. O que ele usou para matar aí esse companheiro? Utilizou uma faca, inclusive, devido à grande violência, foram cerca de 12 perfurações no rosto, no tórax. Diante da grande violência dela, chegou inclusive a quebrar o cabo. Então você vê a violência a qual a vítima foi submetida. Mas ele agora permanece preso. Qual vai ser a condição dele no momento? A prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva. Nós temos, a partir da morte da vítima da data, 10 dias para concluir. Algumas pessoas ainda precisam ser ouvidas para que no final a gente possa realizar o indiciamento através do relatório final. É o que a gente traz sempre que noticiamos, um caso de feminicídio, de violência doméstica, de violência contra a mulher, a importância de estar atento aos pequenos sinais que esse companheiro, que esse marido, esse namorado já dá durante a relação, início da relação. A própria delegada, a gente conversou com ela essa semana aqui também no Notícias da Boa, afirmou que a violência nunca começa pelo feminicídio. Ela começa pelos pequenos sinais de violência, seja a violência psicológica, a violência financeira, a violência patrimonial, a violência realmente física. Ela sempre inicia em pequenos sinais que podem já ser o start, o alerta, é para você ligar aquele sinalzinho de alerta de que aquela não é a relação para você, mulher. E você, enquanto familiar, amigo, também pode e deve estar atento a isso para que possa denunciar. E a gente sempre fala e reforça, por mais que envolva sentimento e aquela sensação de que, ah, foi só dessa vez, ah, ele vai mudar? Ah, não vai não. É preciso, ao primeiro sinal, você sair dessa relação, buscar as medidas de proteção e iniciar sua vida. Porque mais vale você seguir viva, com sua integridade física intacta, do que permanecer em uma relação que o final será uma tragédia.